400 mil fucking inscritos Pois é, confesso pra vocês aí que não somente estou extremamente surpreso Como também extremamente feliz e agradecido a cada um de vocês Por termos chegado nessa meta mais do que especial E que inclusive eu decidi comemorar de uma forma diferente Porque eu fiz uma placa pra mim Olha que coisa bonita, ó Isso não tava ainda não, velho É exclusiva minha, só minha Only mine Eu deveria ter passado um pano antes Primeiramente, galera, muito obrigado Eu honestamente não sei mais o que falar além disso Eu estou sem palavras aqui Eu só queria muito agradecer a cada um de vocês aí Que não somente tem me assistido há semanas, dias, anos Enfim, que me conheceram ontem ou que estamos conhecendo agora Muito obrigado por estarem aqui Me dando essa força e fazendo com que eu continue fazendo o meu sonho aqui Se tornar realidade a cada dia que se passa Afinal de contas, é graças a todos vocês aí Que eu não somente ainda estou na plataforma Como também tenho conseguido aí caminhar cada vez mais aí pro meu futuro E é claro, fazer as pequenas e grandes conquistas aí da minha vida também E eu acho que os quatro maiores exemplos aí Dessas conquistas que eu posso dar pra vocês É que, primeiramente, eu conheci o amor da minha vida Graças ao meu trabalho no YouTube E ao trabalho dessa pessoa também Que no caso é a Juliana O segundo é que estamos conseguindo aí Financiar o nosso apartamento Nosso próprio cantinho Nossa própria casa Nossas próprias coisas A terceira dessas conquistas É que eu consegui montar um computador aqui Extremamente potente Que aguenta qualquer .exe que aparecer pela frente Exceto quando ele não aguenta Mas enfim, eu pensei que eu amo de paixão E aos poucos a gente está conseguindo dar cada vez mais upgrades Pra fazer conteúdos diferenciados E questionáveis aqui também E por último, mas não menos importante Graças ao YouTube Eu tive a oportunidade aí De conhecer pessoas maravilhosas aí Que hoje em dia eu considero aí Como alguns dos meus melhores amigos Pessoas que eu converso todo santo dia Pessoas que eu às vezes me junto pra gravar também Pessoas que eu xingo Pessoas que eu odeio Mas que eu amo ao mesmo tempo E vocês estão inclusos nisso Porque eu odeio vocês Por me recomendarem esses jogos bostas Mas ao mesmo tempo eu amo vocês Por me recomendarem esses jogos bostas É aquela clássica relação de amor e ódio Que vocês conhecem Mas enfim galera Brincadeiras à parte Muito obrigado de coração mais uma vez Por estarem não somente me acompanhando aqui Como também pra galera que me acompanha Nos meus outros canais Que no caso é no Gabs Bandicoot Onde eu produzo conteúdo todo dia Sobre Crash Bandicoot E também é claro No meu canal de lives Que eu estou fazendo live de segunda a sexta Aqui no YouTube mesmo Então de coração Não tenho mais como agradecer pra vocês Vocês são fodas E esse é somente o começo De uma nova meta Que a gente vai duplicar E algum dia A gente vai chegar no milhão Confia E considerando aí que Friday Night Funkin' Foi um dos maiores marcos Aqui na história desse canal Foi uma parada que de fato Alavancou não somente o meu trabalho Como também a minha pessoa aí Para que mais pessoas pudessem conhecer E que ele tivesse um crescimento absurdo Me proporcionando essas coisas E muito mais coisas Que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo Eu decidi trazer um presentinho aí pra vocês Que eu já estava aguardando faz um tempo Mas eu acredito que agora Seja a oportunidade perfeita Porque eu já juntei material suficiente Pra trazer pra vocês aqui Os mods que fizeram em homenagem Não somente a mim Mas também ao canal aí De Friday Night Funkin' E não pensem aí Que eu me esqueci da grande promessa De 400 mil inscritos Porque sim galera De fato Eu estarei fazendo Uma tatuagem Relacionada A esse jogo Que mudou extremamente minha vida E também ao rumo do meu trabalho Do canal Que no caso É Friday Night Funkin' Não sei ainda Quanto que eu vou fazer Porque eu estou um pouquinho apertado de grana Pra vocês que acompanham as lives Já sabem disso Mas fiquem tranquilos Que vai rolar E vocês vão ficar sabendo Tá bom Dito isso senhoras e senhores Não se esqueçam aí Desde já De já deixarem o like E se inscreverem aqui no canal Se vocês ainda não estão inscritos E se vocês conhecem o canal agora Acompanha aí Eu trago tudo mais um pouco Sobre coisas de terror Coisas de Sony Coisas de Friday Night Funkin' Mario Dito isso galera Já me estendi demais Já falei demais Mas eu acredito que Nesse vídeo especificamente Era necessário Porque eu precisava agradecer A todos vocês Por essa meta maravilhosa Que batemos aqui Tá bom Então sem mais enrolação Bora partir direto Pra gameplay Já começamos Como senhoras e senhores Com uma tela de título Maravilhosa E também com uma música Maravilhosa né Eu pessoalmente amo Essa música aí Porque é uma música Remixada do Super Mario RPG Tá ligado E com uma porrada De coisa em cima Mas enfim Já conheci essa música Mas esse mod Que estamos prestes a ver Aqui senhoras e senhores Se trata do Pitro E Corey E Gabs Covers Covers ó Dos três Meus consagrados Tá Agora Eu vou fazer uma coisa especial Aqui nesse mod No caso em todos esses mods Porque Eu estarei prestes a jogar aqui Todas as músicas Que vossa excelência Faz presença Não sei se isso é considerado Uma rima Mas enfim De qualquer maneira Eu vou fazer isso Como uma espécie de incentivo Para que vocês possam Baixar o mod Darem créditos aos criadores E é claro Assistirem aí Os outros criadores de conteúdo Que no caso é o Core O PaiTroll E toda a galera Que ainda vai aparecer Que eu vou deixar Todo mundo Aqui embaixo Na descrição Tá bom Então com certeza Eles também já fizeram vídeos A respeito desses mods Então vai acompanhar O conteúdo deles Para vocês não perderem Nenhuma novidade Tá bom Eu sei que eu estou Com uma versão Desatualizada Desta bosta Seu filho da mãe Muito obrigado Pelo lembrete E eu sei que eu sou Um trouxa Tá Ok Começamos aqui já Eu vou direto Aqui para o Store Mode Porque é de praxe É para começar logo aqui Bom Temos aqui Inúmeras músicas Certo Inclusive o Core Está quase na maioria Dos títulos delas Certo Só que Eu participo De algumas dessas músicas No caso desse mod aqui Eu participo de duas Eu participo dessa aqui Que é a Red Megalovania E eu também participo Da White Woman Tá bom O restante das músicas Marca a participação Aí do nosso querido PaiTroll E do nosso querido Core também Mas como eu já falei Para vocês Eles possivelmente Já fizeram um vídeo De isso Então vai acompanhar Vocês vão ver As outras músicas também Tá ligado Eu quero ver as minhas Porque eu quero ver Que diabo Que eu vou fazer Nesse mod aqui Tá ligado Eu estou muito curioso Já faz muito tempo Que saiu isso aqui Então Eu ouvi alguém Falando no meu ouvido Não gostei disso não Bom Vamos começar então Aqui tá Red Megalovania Não conheço a música original Mas eu estou prestes A conhecer né Meio que um cover dela Vamos lá Let's fucking go Let's fucking go Olha eu ali Fantasma Ponta Exe Adorei E é claro Estamos vendo aqui No caso Por que eu sou um fantasma E até a minha toquinha Do Sonic Tá arregaçada Pra essa toquinha Na vida real E no caso Estamos jogando Com o PaiTroll Ponta Exe Provavelmente Ele roubou Meu facão Muito obrigado por isso Meu facão tá comigo Já peguei Ele volta né E o core descalço De shortquila Essa música aqui Será que é a música Daquele mod lá Do Dust Tale Não sei se é Dust Tale O nome Undertale Aquele mod louco Que eu julguei Muito tempo atrás Não sei se tem a ver Com aquilo Possivelmente Mas vamos apreciar A música do jeito Que ela é Uma outra versão Da Megalovania Tá ligado Eu só tô Pra acompanhar A treta E pra rir Pra rir Da cara dos meus amigos Olha Agora que eu percebi Que os olhos do quarto São diferentes Parecendo um Sun Tá ligado Um Sun De Chernobyl Eita peste Eu gosto que tipo Peraí Eu conheço isso Eu acho que eu conheço Essa música aí É o Undertale também Esse trecho Eu acho que deve ser Eu não sei gente Eu posso estar meio confuso Não sei Tô bugado Mas é uma música Que eu escuto muito Nos memes Tá ligado Eu não entendi O que a gente Tá tentando fazer aqui Se a gente tá Tentando salvar Ou levar ele de base Também Provavelmente salvar Na verdade Na verdade a gente É o Pythor Eu e o Cor Tem muito sem óculos Mas o óculos É estética Eu gosto de usar óculos Esse aqui não tem lente Eu vou mamar Eu vou mamar Ele virou uma pelúcia dele Quando você aperta pra baixo Que maravilhoso Ele virou uma pelúcia dele Aquelas pelucinhas Se não me engano Parece uns travesseirinhos Que da hora Cara os sprays Também tão muito legais Tá ligado Inclusive é exatamente Por isso que eu já vim aqui Com o meu traje adequado Porque eu já sabia Que eu estaria trajado Dessa forma Porque a gente Só me conhece dessa forma Eu gosto disso É um bom traje Especialmente Pela toquinha do Sonic Ele vira na pó Da almofadinha Vai se fuder Você é muito fraco Para batalhar comigo Agora quem vai morrer É você Só se você quiser Mais uma batalha de rap Não, Pitron O corpo do PNG Todo fodido ali atrás Sem mais batalha de rap Para você Eu só venho morrendo Não posso ver Eu sei como é que é Meu consagrado Eu sei melhor Do que qualquer um Como que é A sensação Porque vocês sabem O que eu faço Toda hora Vamos então Nessa Zanta Que é essa música White Woman Isso aqui Eu já vi alguns prints No caso Pitro e Gabs Tentam salvar Corezito Corezito Está em apuros Então agora Nós vamos protagonizar Isso aqui Junto com o Pai Troll Para tentar salvar O desgramento do corpo Let's go Essa mina É a mina Do Security Breach Me corrijam Se eu estiver enganado Mas eu acho que é Vamos lá Let's go Olha a minha voz Ai meu Deus Eu tenho de base Segura Legal que só Vê um lado Aqui E essa música Está mais Meio cinematográfica Segura Segura o facão Que nós vamos meter Daqui a pouco Na cabeça De alguém Estou muito curioso Para saber Da onde que tiraram Meus vocais Tá ligado Eu vou de base Ah tá Ainda bem que eu não morro Eita peste Está tremendo a tela Da onde que é Esse mod Originalmente Será que é um mod De FNAF mesmo Cara Essa música Foi desafiadora Eu não posso morrer No meu mod Porra Calma Calma agora Eu sei que você está Eu sei que você está Bolado Você está entediado Você já vai embora Daí Confia Só confia Meu nobre Oh shit Estou fazendo tudo errado Mas não tem problema Oh shit Só tem nota De segurar Agora Como que eu morri Velho Eu estava indo No meu bem Não é possível Isso não aconteceu Isso não aconteceu Não 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 aconteceu Caralho Essa música É complicadinha E nem tem Bot play Daí Daí Que dificuldade É essa Eu estou na dificuldade Sonic Mania Estou na dificuldade Mania De dar o rabo Vamos entrar nessa Taiko Então não sei qual A dificuldade Que é essa Pode ser mais fácil Pode ser mais difícil Que isso Que porra é essa Eu não estou entendendo nada Eu posso apertar todas as setas É isso Eu não estou entendendo absolutamente nada É Friday Night Funkin 2 Isso aqui Eu não entendi Eu nunca vi essa porra No mod de Friday Night Funkin Nunca vi Nunca Primeira vez E a última possivelmente Porque eu acho que eu vou de beijo Ok Meus parabéns Eu vou mudar a dificuldade Que Taiko Mania Taiko Taiko não é aquele jogo Que você tem que bater nos bagulhos Não sei Eu posso estar enganado Posso estar terrivelmente enganado Mas vamos na dificuldade de Finif Vamos lá Tentar de novo Mais uma vez A segunda é a sorte É porque minha vida é muito dropada Que difícil Segura aí Pai Troca Segura aí Meu nome Segura minha mochila Segura meu Poodle Vou ficar até quietinho Pra focar Porque tem uma hora Que vem macetes muito rápido Tipo agora Nada mal Meu cristo É muito difícil Eu vou tentar mais uma É o meu mod É o meu mod Eu preciso zerar 3, 2, 1 Mas que cacilda Não tem nem bot play Que me salva aqui Isso aqui Tá complicadinho Mas o problema Nem que a música É tipo difícil O problema É que ela tira Tanto minha vida Que qualquer erro Bosta Já era Só fica massacrando Não dá nada A pessoa não fez Esse mod Em minha homenagem Não pode massacrar Certa Não tá feito Inclusive Infelizmente Esse mod Não tem os créditos Em todos esses mods Eu vou dar um salve Pra equipe Vou mostrar os créditos Aí de cada mod A equipe desse mod Aqui Eu vou falar Quem foi os responsáveis Por isso aqui no final Tá Deixa eu primeiro Focar na música Mais uma vez Porque tá complicado Vamos lá Let's go Essa parte é fácil Pra caceta Consigo full combo Nessa aqui Bora No nada Vai por você Dar de 10 Essa porra Vamos ver Parabéns pra mim Fali no meu próprio mod Monocore Eu adorei Esse nome Esse nome é muito bom Ok Eu vou fazer o seguinte Eu vou no bot play Porque eu preciso Pelo menos ver O que acontece na música Então vamos pular Pra onde eu tinha morrido Na primeira vez Porque a primeira vez Foi a vez que eu fui melhor Parabéns pra mim Caraca Eu adorei Esse detalhe da luva Que colocaram Olha Ficou muito legal Tá ligado Eu acho que eu vou Adorei isso Eu vou pegar uma luva Vem a minha E cortar Pra ficar igual Crash Bandicoot Possivelmente Essa é a referência Eu gostei pra caralho Isso aí Parabéns pra quem Colocou isso aí Eu vou aderir Vou aderir Ok Essa foi a parte Que eu morri Não faço a menor Idade de como Mas foi por aí Tá ligado Vai troço Podia me dar uma ajuda Tipo Dar uma canelada Na boca Dessa filha da mãe Pra gente passar Da música E salvar o core E sair correndo Quando ela acordar Já vai Já vamos Agora é o core Agora é o core Não Agora é o pai troll O core tá parado lá Eita péssimo Por que eu falei core Eu não sei por que eu falei core Por que ele tá segurando Um aerolito Caraca A pai troll Ah entendi Então agora Ele está ameaçando Ameaças mesmo É isso mesmo Parabéns Caraca Eu Idiot Você tirou o errado Santa Sete Mamilo duro Veio Pai troll Caraca O que que tá acontecendo Nessa música Tem muita informação Ele atirou no core Coitado Meu Deus Velho Essa música Vai muito além Do que eu imaginava Velho Agora vai Nós dois Vai mano Bota pra foder Bota pra foder Com esse mamilinho duro Velho O pai trocou Eu andava rage Mano Tinha um pouco Um discurso Puto Velho Essa música É muito legal Essa música É muito legal Com a gente Fica melhor ainda Vamos combinar Senhoras e senhores Ficou muito legal Essa porra Velho Muito legal mesmo Caraca Sensacional Sensacional Será que nos créditos Mostra a galera Do mod Ah legal Mostra toda a galerinha Aqui ó Olha só Danilo Yossabo Leozito Marcos Vitor Holiday Mod Esses aqui no caso Não estão incluídos No mod Isso aqui está incluído Em outra coisa Eu acredito Que os que estão incluídos São esses aqui em cima Esses cinco Consagrados Que são maravilhosos Eu amei isso aqui Apesar de eu não ter Consigido passar Mas ó Vamos combinar Vamos combinar o seguinte Não seria um vídeo Adequado de Friday Night Porque não seria uma homenagem A mim Se não tivesse Postplay Porque é uma homenagem Melhor que a gente Posso fazer nesse vídeo Ok senhoras e senhores Esse aqui eu confesso Para vocês Que eu estou extremamente Empolgado para ver Desde a primeira vez Que eu vi um tweet A respeito desse mod Que no caso É o mod Probleminha Triplo Pois é Você entendeu corretamente Esse aqui se trata De um cover Da música Triple Trouble No mod do Sonic.2z Que é um dos modos Que eu mais gosto Na existência E esse mod Também é protagonizado aí Pelo Dito Cujo Pelo nosso querido Core Pelo nosso querido Pai Troll E também Obviamente Pelo nosso querido Light Rules E o V Silva também Que vão dar as caras aqui Nesta bagaceira Isso aqui vai ser Vai ser uma delícia Vamos lá Vamos direto aqui Obviamente os créditos Não são mostrados aqui Mas eu vou falar no final Quem são os responsáveis Por esse mod Eu vou fazer o seguinte Eu vou no Free Play Porque no Store Mode Só temos as músicas normais Sendo que lá embaixo Temos isso aqui Probleminha Triplo Sério Pois é E parece que é uma mescla Minha do Pai Troll E do Core Ou sou eu Só Eu não sei Quem já vai sair Mas eu gostei muito Do Icone Achei muito bonitinho E sim Aqui no Pelo visto aqui Não tem nada É somente no Free Play Tá bom Então Vamos direto Para o que interessa E vamos ver Como que vai ser Essa musiquinha Probleminha Então como que vai ser O probleminha Eu vou no Hard Porque eu vou Tancar essa aqui Confia Let's go Vamos lá Vamos lá Quero ver os .3z soltos Pegando fogo Com um pouco assim Ok Começamos Senhoras e senhores Para não errar Porque Obviamente Eu não conheço todo mundo Que vai aparecer nesses modos aqui Esse aqui no caso É o Light Rules E ele está cantando agora Contra o Pai Troll Com o TZ Demoníaco Então vamos lá Vamos dar um cacete nele Tá escrito XD Na camiseta dele Vamos lá galera Vamos lá Claramente aí Nessa música Vai aparecer Todo mundo com o TZ Que no caso Na música original Aparece o Tails O Knuckles E o Eggman É uma música muito legal Diga-se de passagem Shit O que será que vai ser O Sonic.EZ Ou será que não vai ter O Sonic.EZ Porque por enquanto É os lacaios Tô errando pra cacete Tô errando pra cacete Igual no mod Do Sonic.EZ Vai Pai Troll Sai dessa mano O que ele tá segurando Ele tá segurando Um machado Um pedaço de papel Um cigarete E que ele tá segurando Mano Não consegui nem Ficar até agora Mas eu acho que é o Mickey Deve ser o Mickey É porque não faria muito sentido Ele tá cantando Com um pedaço de papel Eu acho Novamente Vocês já viram a duração Da música Essa música é longa Então se preparem Meus manos Vou até ficar mais quietinho Porque essa música É bem complicadinha Especialmente depois Vou atirar o full combo Depois de ter errado Sem notas Só não morrer No meio da música Que tal Olha eu aí Que da hora Olha eu Ver todos os ganhinhos Sá tinha de sangue Mano Eu gostei desse outfit novo Ficou da hora A roupa todinha azul Que massa Ah então sou eu no ícone Eu sou o Sonic.EZ Eu sou o outro Eu não faço a menor ideia Mas isso tá bom demais Esse aí meus consagrados É o V.Silva Nossa ele tá sem braço Tá todo fodido Parece os personagens do mod Cara legal As transações estão muito legais Eu acho que eu sou o Sonic.EZ Mesmo gente Eu acho que eu sou o protagonista Desse mod também Eu sou o demônio Eu sou o próprio satanás Eu sou o oponente principal Do bagulho Não sei Foi o que eu entendi Pelo menos Cara o olho dele Tá com a lente Ah não Ele tá com o óculos Eu achei que o olho dele Tava com a lente quebrada Tá ligado Como assim Qual o sentido disso Tem até um negócio Do óculos Do meio quebrado Essa música não tem como É muito boa Tá ficando melhor ainda Quero ver o core também Quero ver como é que o core Tá aqui nessa bagaceira Sai meu nome Para de querer me matar Errando pra cacete Mas tudo bem Tá saindo É que faz tempo Que eu não jogo Fire Night Punk A gente faz 15 anos Olha isso Todo fudido Todo fudido Ha 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 Cargo muito para Tá ligado É nota atrás de nota Olha eu de novo Eu tô com cor de barriga Eu tô botando a mão na barriga Eu acho que eu devo ter comendo Muito doce de leite Doce de leite Cara Ficou muito foda Isso aqui ficou muito foda Eu tô com um sorrisinho .ez Muito creepy Diga-se de passagem Eu tô com o olhinho brilhando Ali embaixo Quando eu tô perdendo O zóio vermelho Brilha O .ez Sai Exala O zóio vermelho O zóio vermelho Cara tá muito bonitinho Pior que eu acho que eu tenho Uma foca dessa do Sonic Eu tenho aquelas focas Tipo os espinhos do Sonic mesmo Só que fica meio ruim Usar com o sifone Então nunca usei Tá ligado Mas eu vou usar depois Pra vocês verem Em outra oportunidade Eu uso Nossa Todo arregaçado O corinho Eu vou mamar Do nada No meio da pôr da música Qual é Véi Qual é Mano Cara Nossa Eu tô me dando Um sustinho Tá ligado Porque assim Eu vou mamar Olha ali Dos memes Tá todo Fudido Todo arregaçado Calma Não posso perder Agora Segura Segura aí Lighthouse Caceta Segura a bronca Meu nome Essa música é do boss Do Sonic 2 Pra quem não sabe Calma aí Calma aí Tô quietinho Pra me concentrar Pra me concentrar Porque agora Se eu morrer Agora Vai ser triste Pelo menos O core Tá pegando leve Comigo Vamos ver Silva Tava comendo Meu cu Com areia E alvejante Meu nome Agora Ele tá mais Tranquilinho Comigo Só falar isso Que ele começa A colar nota No meu rabo Diarreia Diarreia.ez Diarreia.ez Dá pra ouvir Meus vocais Assim Bem de leve Tá ligado Tá muito da hora Tá muito Creep Esse modelo Eu amei Esse modelo Quero ele Pra ontem Cara Amei Isso aqui Calma Isso aqui Tá muito Da hora Agora É a hora Que o bagulho Fica frenético Que o filho chora Mas não vê Legal Que ele fica Com o óculos Agora que eu percebi Acho que ele bota O óculos no meio I found O faker Vai embora Verdadeiro sou eu Tá quase Um pro saco Tá quase Um pro saco Me sinto honrado Por fazer parte Desta bagaceira Que amei Cara Amei Essa porra Tá Inclusive deixa eu aproveitar Pra falar quem são os responsáveis Por esse mod Porque eu anotei aqui Tá bom Juliano Beta Julio Lito Jack Pinger Vitor E Nashira Tá Cada um foi responsável Por uma coisa diferente Design Animador Cromatics E tudo mais Então ó Meus parabéns Pra todos vocês Me sinto honrado E fiquei muito feliz Por fazer parte Ainda mais Por ter uma significância Desse jeito aí Que eu meio que sou O monstro Que acabou Com todos os meus amigos Que beleza né Caralho Eu tô na tela de título Viado Caralho Que da hora Mano Ok Se começou assim É porque a gente já começou Com o pé direito Com o core gritando Vou mamar E comigo Comendo um Churrasco Um espeto De carne Do babro Velho Eu espero que seja Porque eu amo espetinho Tá ligado Espeto de gato Coisa maravilhosa Espeto de frango Então queijo Nossa senhora Maravilhoso Mas enfim Não vamos se focar Muito do assunto aqui Cover Night Funkin Pack P G C Ou seja Pack Pai Troll Gabs E core Apesar Dos outros Esse aqui Diferente do segundo Na verdade Esse aqui Eu posso mostrar Os créditos Aqui Que no caso Toda essa galera Aqui que vocês estão vendo Tá vendo Bebê Panzo Ele trabalhou nesse mod Prometo pra vocês Gente Ele trabalhou Nesse mod aqui Não brincadeiras à parte Essa galera não trabalhou no mod Tá ligado Mas enfim De qualquer maneira Esse mod Ele ainda tá sendo produzido Mas ele está Colossal Obrigado core Muito obrigado Meu consagrado Inclusive agora Que eu vi a galera Toda pintada ali atrás Eu Pitron Core ali O Boyfriend Também tá lá no meio Enfim Esse mod aqui é gigante Tem muita coisa Então Pra não ficar um vídeo De três horas Tá ligado Eu vou focar somente Novamente Nas músicas Que eu apareço E se vocês quiserem Ver as músicas aí Que o core Aparece Que o Pai Troll Aparece Vai conferir os vídeos Ou lives deles Não sei se eles jogaram Isso em live Porque é bem grande Essa bagaça Mas vai acompanhar Que vai valer a pena Essa White Woman A gente já viu Então essa aqui Dá pra pular Tá ligado Ah não Você não fez isso Você não fez essa porra não Ai caralho Mano Recentemente Infelizmente Eu tô rindo Porque foi engraçado Não esperava ver essa porra O canal do Wilson O canal do Wilson Do Colônia Contra Ataque Foi hackeado E o maluco Começou a streamar Coisa de Bitcoin Tá ligado O cara botou O comentário Do senhor Wilson E a live vizinho Do maluco fazendo Bitcoin Que maravilhoso O cara Ai ai Bom ok Desmonetizado Isso aqui com certeza Eu tô Porque o Youtube Adora fazer essa bagaceira Comigo Adora Tá ligado Eu fiz uma lista aqui Com todas as músicas Que eu estou presente Mas como vocês podem ver É muita coisa É muito mod E novamente Ainda tá sendo produzido Então vai ter Mais coisa Caralho O Sonic.ez Fez watch Com o Splendcore Ali Na hora que apareceu Mas enfim Tem toda essa galera É muita gente Até o Mario Essa música Eu tô raiopado pra ver Eu vi no Twitter Isso aqui Eu fiquei desacreditado De tão foda Que é essa porra Mas vocês vão ver Eu vou deixar por último Essa E mais O Core Faustão Vai atazanar Os sonhos de vocês Senhoras e senhores E esse aqui Não tá pronto ainda Mas parece ser Um mod Indy Cross Né Interessante isso aqui Interessante Mas isso aqui Vai ficar pronto depois Obviamente Né Vamos direto No Freeplay aqui Porque eu consigo Ter um controle melhor Das músicas Tá Olha a lista Gigant Fóquintesca De coisa Que Ah não Como que os caras Pegam essas porra Eu não dei direito De vocês fazerem Vocês não podem fazer Isso comigo Com a minha imagem Como se eu já Não fosse suado O suficiente Que pariu Ok gente Brincadeiras à parte Vamos começar Então aqui Com a Hi Jinx Que é a primeira música Que a gente marca presença Aparentemente Só tem dificuldade normal Então Vamos normal aqui Porque normal Dessa música Não tem nada Nada Que isso Ok Eu fui pego Pela desmonetização O Core e o Pythron Já foram de base Já foram desmonetizados Pelo visto Coitados Caraca Eu tenho que salvar eles Eu tenho que monetizar No Youtube O que eu tenho que fazer Esse cifrão amarelo Filha da puta Arrumbado do caralho Eu odeio cifrão amarelo Nossa senhora Eu odeio esta merda Já fiquei puto no mod Já fiquei puto no mod Mano Esse cifrão amarelo Nos vídeos da Peppa Pig Com PZ Que eu fiz Tá ligado Num vídeo lá Da porra Da HelloKid.exe Mano Só cifrão amarelo Por nada Tá ligado Já joguei muita coisa pior E não dá cifrão amarelo Isso aí dá Né Desgraça Cara Hã? O que apareceu ali Irmão? Cara Essa música é muito boa Ah Tá Cara Que música bem feita Velho Parece lá O jogo do Phoenix Wright E o meu vocal Tá claro Como água Tô conseguindo Tancar as monetizações Até porque ela não tá Tirando minha vida Já não basta eu Fazer isso Carai que maravilhoso Me soltou Filha da Eu vou morrer Velho Fui de base Ok Essa foi a primeira música Já demos um pau Eu sei que você vai mamar Eu sei que você vai mamar Tá bom? Eu sei que você vai mamar Calma Desgraça Tô fazendo bagulho aqui Tá A segunda música que eu apareço É essa aqui Que é a For Higher Inclusive acho que até Eu tô no ícone aqui For Higher Eu não sei o que é Mas a gente vai descobrir Será tipo Pra contratação A gente tá na Fucking Green Hill É sério Cara é Green Hill Que linda velho É Green Hill mesmo Eu e o Pai Troll Velho Ele ainda vira A porra Da almofadinha Velho Que maravilhoso Cara esse modelo meu Tá muito bonito Tá muito bonito Tá lindo velho Cara eu não conheço Esse mod É um mod de Sonic Obviamente né Porque se o cover Tá aqui Não será daquele Sonic For Higher Lá daquela série Da internet lá Que é engraçada Pra caralho Que o Sonic Tá desempregado Todo fodido lá É um bagulho assim Tá ligado Nossa faz muitos anos Que eu já assisti essa série Tem um mod disso Será? É a única associação Que eu fiz com For Higher Tá ligado Isso é uma fase Sonic Eu tô ficando agoniado Eu quero pegar aqueles anéis Em cima de mim Ele não pega Não pega Não se acha não Não se acha não Que logo mesmo Você vai tomar um pau Se bem que na verdade Sou eu que vou tomar um pau Porque eu tô jogando com ele Eu tô me dando um pau Isso não caiu muito bem Enfim Gostei do meu microfonezão A cabeça do tamanho Do pé de mesa Lindo Essa puta Travesseirinha Vai se fuder Quem fez isso Ficou maravilhoso Ok Foi Higher Foi mais uma delas Vamos na próxima Que é logo essa aqui Challenged Cala a boca agora Pô Vamos na Challenged Challenged Challengabababab Não sei que música que é essa Mas a gente vai descobrir agora Já gostei do nome Porque é desafiado Ok É a música daquele Moda Daquela série Da internet Que infelizmente Ainda nunca assistiu O The Edge Porque a casa é a mesma O que é essa aí atrás É a esposa Do Pai Tron Cara Ela é verdade Gostei 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 Eu acho que é a esposa Do Pai Tron Eu posso ter enganado Eu me corrigo Se não estiver enganado Mas para Quem que tá ali atrás Andando no muro Qual é Meu nobre Quem que é você Eu acho que esse moço É conhecido Me falem aí embaixo Nos comentários Quem que é Porque eu não sei Cara Que música gostosinha Ó a direção de arte Isso aqui tá fenomenal De tantos três mods Assim a direção de arte Foi fantástica Tá ligado Isso das músicas Que eu vi né Porque eu não vi Todas as músicas Como eu já falei pra vocês Quero usar isso Como uma forma de incentivo Pra vocês baixarem o mod E verem as outras músicas Ou até mesmo Verem nos Nos outros canais Ai meu Deus Megaloso É o Core Fudeu mano Fudeu Eu acho que esse é o Tord Caralho Que pica Eita Eu tô indo de base Agora eu não percebi Eu tô indo de base Real É nós dois Agora contra ele Eita Corre Caralho Eu acertei Não é pra acertar Um místico Eu não sabia Acertei de novo Porra Aí você me fudeu Né meu nobre Cara E quem quer Descer na minha sonha Aí você me fudeu Meu consagrado Você me fudeu Eu acho que eu cheguei Perto do final da música Eu acho que eu cheguei O próximo Mas o Core Deu um pau na gente Pra variar Porque eu acho que De todos nós Ele é o jogador Mais experiente Agora que eu vi a dificuldade Tá explicado Ok Vamos pra próxima gente Eu não vi a música inteira Mas eu vou deixar Pra ver em outra oportunidade Possivelmente Eu vou jogar isso aqui Em live Pra ver as outras músicas Porque tá muito legal isso aqui A próxima que eu marco presença É a Thug of War Let's go Thug of War Seria tipo Você puxar a corda Round 6 Que 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 tá acontecendo Eu tô Não O O Core Ali embaixo O mod fechou Ok senhoras e senhores É melhor eu não tentar Morrer novamente Tá E eu tô vendo Um Playstation ali no fundo Já amei Eu Pelo aviso Eu tô tentando roubar Algum jogo espécie do Core Vou fazer isso na vida real Só pra rir Nossa Que música difícil da porra O Paytroll Tá putaço ali atrás Só querendo jogar O Crash Bandicoot É que eu não consegui ler O jogo que tá escrito Ou será que é um Play 2 Que a gente tá roubando Não entendi nada Mas eu tô roubando Alguma coisa do Core Calma Paytroll Paytroll Dá um tiro Dá um tiro de bazuca Que resolve Vai Pega a bazuca Do Crash 3 Mano Eu tô cantando Pelos dois Tá ligado Por isso que tá tão louco Assim Eu sou o Gapscore Eu sou o Gacore Eu sou o Core A Quarabs Olha lá Eu sou os dois Mano Calma Segura Dá Core Oh Shit De que mod Que é isso aqui Eu quero muito saber Dá aqui Esse 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 Driver 2 Mano Eu não posso morrer Porque senão Fodeu Vai fechar o jogo Meu Dobre Eu não tanquei o ícone do Core Mano Quando a gente tá perdendo Vai ficar tudo Fodido Quem será que vai ganhar E vai poder colocar o jogo Na carquinha Não Ah Fuck Ok Senhoras e senhores Voltando aqui pro mod Mais uma vez Vamos pra próxima música Que eu marco presença Que no caso É nessa Timoros Timoros Acho que é isso o nome Timoros Não faço a menor ideia De que contexto que é Mas vamos descobrir E tomara que eu consiga passar Oh shit Gostei da sua roupa de Mario Macacão bonito Me dá Me dá Eu virei um .ez Todo dia é isso Eu virei um .ez Diferente Pra fuder com os amigos Eu não tô aqui virando Travesseirinho não Mas desculpa É muito bom Pô Sabe o que seria Pica de ver Fica aí a sugestão Pra galera que tá Trabalhando esses mods Mano Eu vou falar pra vocês Uma coisa Até hoje A minha música favorita De todos os mods De Friday Night Que eu já joguei Minha música favorita É a Rap A música do Mickey Mouse Tá ligado Aquela música do Mod do Suicide Mouse Se alguém fizer um cover Comigo No lugar do Mickey Mouse Eu vou beijar o de vocês Tá bom Só falo isso Porque eu sou apaixonado Por essa música Ia dar uma música Muito da hora Tá ligado E eu amo essa música Eu amo essa música Pra cacete Acho que ia ser bem interessante Colocar eu como Mickey Mouse Felizão Depois de jogar Todos os .ez Que apareceu no meu PC De uma vez só Tá ligado Eu fico felizão E vou escutar meu odio No Pythorne 4 Esse é muito bom Veio Bota todo mundo Também na música Bota o Vesiva Bota a Pôr do Senhor Wilson Bota o Light Luz Bota a minha irmã Bota todo mundo Eu não tenho irmã Mas pode botar ela também Não tem problema Não vou ligar não Não sei da onde Mas eu tô com a impressão Que eu já ajudei Esse mod aqui Da onde vem Essa música original Tô com a impressão Cara eu amei Essa roupa do Pythorne Pelo menos essa aqui Eu tô conseguindo Tancar bem Tecnicamente não Porque novamente Eu sou o oponente Então eu não tô conseguindo Tancar bem Vai Sempre que eu aceite Mete o Fatality nele Pythorne Mete o Fatality em mim Vai 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 Tô esperando Vai 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 Caralho Meu olho saltou Eita Bicho bonito da porra Bonitaço Adorei essa aqui Amei Vamos na próxima Que é a Minations Essa aqui tem um ícone Do core Eu não posso mais falar Seu nome Desgramento Vou mandar um áudio No WhatsApp Xingando o core Daqui a pouco Tá fudendo com o rolê Core Porra Vamos lá Próximo Sou eu contra o core Na cadeirinha gamer Eu gosto desse core Na cadeirinha gamer Eu tinha visto um vídeo Que era ele contra o Pythorne Tá ligado Acho que tá até naquele outro mod Essa música É muito bom isso Qual que é o contexto De ele estar nessa cadeira Aí descalço Tá ligado Todo fodido E aonde que a gente tá Ah mano Eu tô vendo uma esmeralda gigante Ali atrás Parece a Master Emerald Tem uma galera Cheia de sangue Ali atrás Morta Eu sou o .ezé De novo Obviamente Eu amo Ser com os .ezé Do bagulho Eu amo Ele tá com o controle Remoto Mas sim Mano Ou foi Tá Essa parte é do sonho Jaguar e Rio Vai Corta A rota Eu vou Eu vou Mamar Eu gosto que os créditos De cada pessoa Que fez esses mods Tá ligado Tá ali embaixo Os mods não No caso os covers Fica ali embaixo Isso é muito bom É bom que eu não preciso nem acreditar Porque os créditos Já estão na tela Tá ligado Mas independente Eu não falando nome por nome Todos vocês trabalhando Isso aqui Vocês são maravilhosos Pra caralho Vocês são fodas Tô amando isso aqui Saca Tô amando muito Isso aí é uma grande homenagem Pra mim De verdade Eu fico muito sentido Muito feliz Inclusive tinha até algumas pessoas Que tinham falado assim O que aconteceu? What? Eu até fiquei me distraindo Por que tá aparecendo o joinha? Por que o Corby Virou uma televisão Explodiu com a roupa Do segurança? Eu não entendi nada Mas eu só tô aceitando Eu não tô indo Inclusive algumas pessoas Achavam que eu até Não ia jogar esses mods Tá ligado? Que eu era Sei lá Meio ingrato Meio babaca Tá ligado? Que eu não ia tipo Jogar os bagulhos Não cara Eu tava esperando O momento perfeito Pra jogar E acho que o momento é esse Tá ligado? E é isso Você acha Você acha Eu tô na porra do mod Eu sou um dos protagonistas Dessa porra Você acha que eu não vou jogar? Tá louco Tá louco Claro que eu vou jogar E aí Corby Que porra? O que aconteceu? Eu morri Me pergunto O que aconteceu Com os olhos dele Eu também me pergunto Olha eu tô com a luvinha Do Crash Mas eu não tô com a luvinha Hoje Eu vou muito fazer isso Hoje Vou pegar uma luvinha E vou cortar Pronto Eu falei que eu vou cortar Não mamar Tá? Maluco chato Odeio o Cory Thank you for not Em a próxima que eu tô Let's go Eu acho que eu tô até no ícone Obrigado por nada Agora eu sou o protagonista É isso mesmo? Isso aqui é do Mario Já joguei essa música Caralho Que massa Que música gostosinha Eu tenho certeza Que eu já joguei Alien em um momento O ícone ali embaixo É sempre aquele Quase dourado É muito bom Meu mamilo tá aceso Que é a música muito boa Recuperar minha vida Cara, essa música tá muito gostosa Essa é uma música meio lofai Tá ligado? Com meu vocal nela E o do Cory E o do Pai Trot Tá muito legal Tá muito massa Será que eu deveria Mano, sabe o que eu acho Que eu vou fazer? Eu vou comprar uma lente Uma lente vermelha Tá ligado? Vermelho sangue E aí quando eu fui Virar o .exe Eu boto a lente Mano, GG Já vai dar a impressão De milhões De anos Pela frente Nem sei por que eu falei Isso nem faz sentido Tá ligado? Eu só tô muito feliz Com esse mod De coração mesmo Então Eu tava falando Que, cara Nossa, é muito foda É muito foda Ter essas homenagens Eu fico muito feliz Muito grato De coração mesmo Tanto que eu já perdi A consciência Eu já agradeci aqui Mas é porque, caramba Sei lá É muito fofo Da parte da galera Que tira o tempo Pra, tipo Fazer essas homenagens Pra todo mundo Que tá nesse mod Esse trecho é uma parte mixada Na música do Mario É a música de Game Over Do Mario World Se eu não me engano Ok, gente Let's go Vamos pra próxima Tristeza Essa imagem aqui Tá boa Eu não tinha visto Essa porra não Caralho, mano Ok, a próxima Que eu tô Aparentemente É essa aqui A mesma foto também Punch Toon Pelo visto O Lanzito Vai marcar presença Nessa, né Lanzito Pra você que não sabe Eu assisto O canal dele também Ou pelo menos É É, ele tá no ícone, né Não sei se ele é O personagem Mas ele tá no ícone Cara, aquele é um Pulsar de FNAF Ou shit A mandica dormindo ali atrás Com o radinho Muito fofo, velho E a gente tá no cenário do Core Acabei de perceber Então, no cenário antigo dele Tem um Among Us Todo estourado Esse é o cenário Que o Core gravava os vídeos E o Core virou a minha Boyfriend E a Boyfriend Dele tá dormindo Não, Girlfriend Na verdade Eu troquei Boyfriend Por Girlfriend Ele virou minha Girlfriend E a Girlfriend Dele tá dormindo Aí, melhorou Pelo menos agora Eu tô normalzinho, velho Aquela foto dele Tá ali embaixo Tá muito boa, velho Tô amando aquela foto Caralho, tem um Fred ali atrás Agora que eu vi atrás de mim, mano Tem um Fredão ali HD, mano Bizarro Tentando fazer a cosplay de glória Aqui, mas tá difícil Eu não consigo ficar em cima da cadeira É, vamos tentar Agora eu quero fazer merda Fazer cosplay de glória Que é ao vivo Ao vivaço Oxit, pausa Que eu não quero morrer Aí, pronto Cala a boca, alarme Eu tô fazendo cosplay de glória E tô jogando fininho Ah, caralho Eita, porra Nossa senhora Tomou Caralho, tem até o quadro da Mônica Com os bagulho ali que caiu Chega Eu vou cair dessa porra Uh, shit Parabéns Consegui fazer um ótimo trabalho Essa aqui eu não preciso nem falar que eu tô, né, gente You can't run Vamos ver que desgraça Que desgraça é essa aqui, velho Já amei essa foto Vamos ver 3, 2, 1 Go Tu vai correr Ok, sou eu contra o boyfriend e a girlfriend agora, velho Essa floresta parece a floresta do Jeff the Killer Geralmente é a música do mod do Sonic.ez Será que vai ter a parte pixelizada? Eu acho que eu não vou descobrir isso, não, né Eu não vou descobrir isso 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 Não assim Agora eu vou Gente, essas notas armadilha nessa música pra mim é quase entancavam, vocês não estão ligados Segundo bot play Tá? Segundo bot play Segundo, velho Jonar as games, velho Vamos ver o que vai acontecendo nessa música Eu tô curioso pra ver, velho Tô curioso pra ver porque é a música do Sonic.ez mesmo, velho Ah, agora você tanca, né, ô moleque desgraçado Se eu fosse por esses moleques desgraçados eu conseguiria conquistar o mundo Tô adorando ouvir minha voz nessas músicas aqui, velho, tá muito legal, cara É muito Uncanny Valley pra mim, tá ligado? Aquela imagem ali embaixo, cadê eu, velho? Aquela porra daquela imagem ali embaixo, velho Não é possível, cara Esse cara pegando a minha foto sem sobrancelha editada, toda fodida Só seria melhor se fosse o careca, velho Tentaram de azul e foda-se, velho Amei isso aqui, velho Só faltou o careca lá, pincelizado, velho Mas possivelmente eles vão fazer isso depois, não sei, velho Ah, tem as setas invisíveis agora, porra Não sei se é gostosinha, porra Não sei se é gostosinha, porra Eu não ia tancar essa música, não Eu não ia tancar essa música, não Vocês sabem que eu não ia, não Caraca, muito foda Ponto EZ Da hora, foda pra caralho, velho Essa música é muito boa, velho Essa música me dá um pouco de desespero, mas é muito boa Ok, senhoras e senhores, feito isso Por fim, eu vou mostrar pra vocês aqui A última música Até o presente momento, pelo menos E até onde eu saiba Na qual eu faço parte E essa música Eu já vi no Twitter E ela é A coisa mais maravilhosa Que vocês verão Na década de vocês Atentem-se A música Roasted Presta atenção Vamos lá Olha que coisa maravilhosa 3, 2, 1, go Sim, senhoras e senhores, vocês não estão vendo errado O Guinness e o Solzones estão aqui Participando com o Cor Dando risada Pra cacete da minha cara É isso, mano É isso, meus coisos da graça Esse é o meme, velho Eu tô puto com os caras Não sei se pelo fone Que eles me fizeram buscar Ou pelo Uno Mas eu tô puto com eles Isso aqui é uma thumbnail do Cor Que vocês não saibam Os malucos animaram E fizeram essa coisa maravilhosa Olha essa música Vou até ficar quieto Relaxando o bico pra caralho Vindo as filha da puta Sop mundo É porque caso vocês não acompanharam As minhas jogatinas com os caras Normalmente é sempre eu que passo ódio Tá ligado Especialmente no Uno E pra buscar fones Longe daqui Mano, olha isso, cara Olha que música maravilhosa, cara Você vê que é um bagulho Com uma identidade visual Com totalmente diferente, né Porque é baseado na thumbnail do Cor Mas, cara, fica muito foda, velho Essa música tá muito Tá muito foda, velho O Renan só consegue rir Pra caralho, velho Inclusive isso me lembra aquele mod Que eu joguei há um tempo atrás Também que tá o Renan Tá o Vinos Tá o Cor Tá eu Maravilhoso pra caralho Aquele mod Que eu tive a sorte de passagem Tá muito legal Eita porra Nossa senhora Eu tô muito puto Eu tô muito puto, velho Eu vou morrer Nossa Essa tela de game over, mano Vai se fuder, cara Gente Eu acho que é isso, tá ligado? Acho que essa foi uma ótima tentativa Dá pra terminar comigo PISTOLA Como que eu consigo errar no meu próprio mod, velho É, eu sei que você vai mamar Todo dia é isso, Cor Porra Mas, enfim, senhoras e senhores Esse é zero uns mods aqui Que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Três mods aí Fantásticos Maravilhosos Eu queria agradecer mais uma vez aí Pra todos os responsáveis aí Por essa bagaceira Os links estão aqui embaixo na descrição Aí os links não só dos canais aí Dos participantes desses mods Como também dos próprios mods Pra vocês baixarem Darem uma força Darem sugestões aí Pra melhorarem cada vez mais Mas tá fenomenal Eu amei as homenagens, tá bom? Muito obrigado de coração E com isso Eu vou me despedindo por aqui Mais uma vez Muito obrigado aí Pelos 400 mil inscritos Rumo Ao meio milhão de inscritos Lá o bagulho vai ser louco, velho Tem que pensar ainda na prenda Que eu vou pagar lá Mas de qualquer maneira Vocês são fodas pra caralho Sério, muito obrigado Por tudo Por tudo mesmo Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui Gente, um beijo Valeu, falou até mais É nóis E... Tchau